Ninguém vai me impedir Não vou voltar atrás Por você eu faço tudo e muito mais A história de nós dois Um filme sem final Por você eu faço tudo e tanto faz A minha intuição Sentido certo Desejos que me levam sempre pra você É o amor que vai chegar Um amor assim É pra sempre e pra ficar Com você eu sou feliz É o amor que está no ar Um amor sem fim Tão azul da cor do mar Estarei com você Eu sou feliz Teu jeito, teu olhar Teus poros, tua mão Teu silêncio, tua voz, teu coração A minha intuição Sentido certo Desejos que me levam sempre pra você É o amor que vai chegar Um amor assim É pra sempre e pra ficar Com você eu sou feliz Com você eu sou feliz É o amor que está no ar Um amor sem fim Tão azul da cor do mar Mistério Com você eu sou feliz Te quero bem Te quero eu sei Te quero eu sei Te quero eu sei Dona de tudo Dona do mundo É o amor que vai chegar Um amor assim É pra sempre e pra ficar Com você eu sou feliz Eu sou feliz É o amor que está no ar Um amor sem fim Um amor sem fim Tão azul da cor do mar Estarei com você Eu sou feliz Estarei com você Eu sou feliz Eu sou feliz É o amor que vai chegar Um amor assim É pra sempre e pra ficar Com você eu sou feliz Eu sou feliz É o amor que está no ar E o amor sem fim E o amor sem fim Amém.